Olá pessoal, tudo bem? O nome é o Migovich de hoje aqui no nosso canal, o Edmilson Migovich, eu estou com a graça a mim e a gente vai falar um pouco de terapias diferentes do usual, né? E a gente vai falar também do evento que vai ter aqui em Sana, que é o Flamengo em Sana e é sobre isso também, você não perde para esperar, é rapidinho, tá? O intervalo vai igual, fica aqui, fica bem, fica com a gente. Olá pessoal, vou estar aqui, ó, com fato prometido, a graça a mim. Que espaço é esse? São oito paredes, oito lados, era um janelão maravilhoso, muda os cenários, mas me encanta o mesmo. E aqui, a gente está sentado aqui no chão, tem aqui um circo de cobre, né? Esse é o espaço que a gente der nos outros para poder receber os grupos, né? As diferentes técnicas de terapeuta, reiki, xamanismo, enfim, em que as pessoas foram pensadas tudo para acolher as pessoas no seu momento de maior fragilidade, de alegria, de dança, de colocar a sua emoção para fora. A graça de Maria é, o que eu pretendo é que seja um espaço terapêutico de bem-estar, né? Então as pessoas vêm não só em busca de uma renovação energética, né? De uma energia, de uma vitalidade que a Terra nos dá, mas também reflexiva, né? Que as pessoas possam pensar na vida de uma maneira mais profunda e mais sensível, mais emotiva, né? Então, encontros de mulheres, né? E que a gente reza, e que a gente... Pois é, isso que eu queria chegar. Se encontra, regeia. A espiritualidade, mas não tem a questão de uma religião. Não é só para quem é da Curimba, da Macumba, ou do Espiritismo, ou da Igreja Evangélica, ou católica, ou assim, agora. É um espaço ecumênico. Que olha para a pessoa, que olha, que entende o ser humano como um ser espiritual, como um espírito que está passando uma temporada no corpo, na matéria. E que a única certeza que a gente tem é de que todos nós um dia iremos, né? Então, é preparar. Tem a Cora Coralina, que eu acho que é a Cora Coralina, que diz, quero sair desta vida com a mala mais leve do que a que eu trouxe. Ah, é verdade. E aí não é uma questão material, uma questão espiritual. Não, não. Exatamente. Então, é que as pessoas encontrem, se encontrem, se conheçam, eu tenho a força necessária para fazer, efetuar as mudanças que querem fazer em suas vidas. Quando você fala da questão de que vocês rezam ou oram juntos, e vocês trabalham também com olhos essenciais, com aroma, vocês também têm leitura, leitura de textos ou alguma coisa que eu falo? Não, não, não. O olho essencial, por si só, ele trabalha no silêncio, né? Entendi. Então, ele vai exatamente muito aqui do nada, o ponto, né? O seu nariz é o seu terapêutico, né? Então, você vai em um determinado ponto e aquele olho te chama porque ele vai te trazer alguma coisa, né? Eu já tive experiências fortes com o olho essencial de sentir o olho e ir para um determinado... Ele está uma hora, imóvel, em total meditação, num lugar para onde ele me levou. Então, são experiências pessoais, únicas, pode ser o mesmo olho para você, ele vai bater de uma maneira, e um filho vai bater de outra maneira, uma outra pessoa ele bate de outra maneira. Então, todo o ambiente, todo o sítio, quando eu tenho uns encontros, todo o ambiente preparado para que aquela pessoa que está vindo para cá possa ter uma experiência única, diferenciada. Quando você fala, aquela pessoa pode vir aqui fazer um curso com você, participar dessa terapia contigo, ou o que você costuma receber são grupos, são pessoas com esse foco. Isso, isso. Eu não costumo tentar explicar essas coisas, porque isso se explica. Mas sempre que eu tenho uma explicação, eu gosto de dar. Quando você fala que você fica uma hora meditando, né? Porque você, às vezes, faz sonhos, faz um... Essa coisa interessante, que tem comprovação de que aumenta uma substância que você, todo o organismo, o organismo, é chamado óxido nítrico. E que aumenta nos seios da face. E que tem ação. Virucida, mata vírus, mata bactéria e acaba com o pulmo. Então, quando você fala da meditação, eu consigo até nesse momento explicar. Então, tem várias outras coisas que a ciência não explica. Não explica. Aí diz que é efeito classeiro, não se compromete. O fato de você não ter explicação, não quer dizer que não exista. Não quer dizer que não aconteça. E aí, assim, é legal que eu gosto de conflitar, de confrontar. Porque as pessoas dizem, ah, eu tenho residência, mestrado, doutorado. E me sinto mesmo a vontade de respaldar, mesmo sem ter tudo a ciência. Não quer dizer, não, isso deve acontecer. Porque isso acontece há séculos. E o que eu acho muito legal é que eu percebo, a gente recebe médicos, engenheiros, eu percebo que a gente chegou a um ponto em que as pessoas estão querendo algo mais. Saindo dessa coisa da ciência, do cartesiano, daquela coisa mais exata, né? As pessoas estão se abrindo, né? Eu estou recebendo muito mulheres que estão querendo fazer essa transição. Estão saindo do mundo corporativo e estão querendo voltar para uma vida mais doméstica, mais interior, com mais substância, com mais densidade. Está tudo muito superficial, e as pessoas estão muito perdidas, né? Se você considerar que a gente diz assim, você é aquilo que você come na comida, eu venho batendo muito no meu canal nos ultraprocessados, que são alimentos que vêm produzindo em termos da indústria farmacêutica, estão de mãos dadas, né? Essa indústria farmacêutica como a indústria de alimentos. E aqui você trabalha também, não só a questão dos odores, do contato com a natureza, da terapia, do alimento que eu vi, a manteiga que eu comi hoje de manhã, a gente está gravando esse vídeo na segunda quinzena de junho de 2024. Eu preciso também falar um pouco desse evento que vai ter aqui, vai ser nesse espaço. Vai ser nesse espaço, o show vai ser aqui. A gente está montando um tablado de quatro metros por quatro metros, aonde ficará tocado a guitarra e elas vão dançar. Eu acho que vai ser fantástico, porque essa natureza toda... E fala um pouco, é que tem o sítio e a graça de Maria, que é o sítio que nós estamos. Porque assim, quando você fala sítio, quando eu penso em sítio para a criança, eu penso em uma questão menor. Aqui, quantos são que eles têm aqui? Com 40. Com 40, é um sítiozão, né? Apresenta o Flamengo em Sama, o apaixonante encontro entre a dança e os aromas da natureza. Então, é esse que o casamento vai fazer. Então, é um encontro de sítios. É, a gente vai ter uma... Porque o cigano, o que é? O cigano é um povo, uma cultura itinerante, né? Eles prezam pela liberdade, um contato com a natureza. Defende a família. Defende a família. Tem esse núcleo familiar, que hoje em dia está muito... Sou. É. A gente até está vivendo esse momento de diferentes formas de família. Mas não é isso que a gente fala. A gente fala dessa união mesmo. Das pessoas se respeitarem. De terem verdadeiramente um amor um pelo outro, né? E os ciganos têm essa pegada mais de verdade, alegria. Eles não ficam presos em um determinado lugar. Então, é um contato com a natureza intenso. Exatamente, né? Então, eu quis trazer essa energia para cá. Né? E essa energia do cigano, eu tenho. Isso é uma coisa que me chama desde quando eu era criança. Essa sonoridade, essa coisa do cigano. E também é fantástico, né? Porque você tem ali um casamento entre o masculino e o feminino, né? Na dança da dançarina, a bararina. A Vanessa Domingues, né? E a Irene Alonso, a profissionalidade. Eles mantêm essa essência do feminino e do masculino de uma maneira muito verdadeira, inteira entre eles. E você fala que 20 lugares exclusivos, né? Você pode ficar aqui. Ou pode só vir no dia também. Pode. É, para dormir, 20 pessoas. 20 pessoas. E para passar, aí você pode ampliar. Como é que faz? Eu vou pedir para o Cazuza. Então, colocar o contato. Tem aqui o WhatsApp, está aparecendo aqui embaixo. Quem tiver interesse, vale a pena. Eu estou aqui, visitei o espaço. Amei, amei. E eu não sei se eu consigo voltar aqui nesse dia, porque está concorridíssimo. Então, as pessoas que quiserem, tem que vir logo. Porque é um espaço, ele é pequeno, ele é exclusivo. Mas, assim, aí, o que mais que você reúne dentro desse local aqui? Tem esse evento que vai ser dia 5, 6, 7 de junho. Tem outros eventos. Tem uma terapeuta de Macaé que está vindo para fazer uma desintoxicação numa limpeza, no intestino. Tem outras que estão, tem outra que está vindo para juntar astrologia com constelação familiar. Outra preparando você para o inverno. A gente tem alguns encontros já programados, né? E o meu próprio encontro que é da destilação dos óleos essenciais. Isso. Uma das coisas que eu quero... Você faz de custo. É, que eu quero começar. Porque as pessoas... A aromaterapia e o óleo essencial está, num momento, num boom no Brasil. Sim, num boom, querendo conhecer. E tem muita informação equivocada. Não está, né? Muita gente ensinando a tomar de qualquer maneira. E o óleo essencial, contudo, depende da dosagem, né? Não é que é natural. É, não é que é natural. Não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal. Então, é preciso que a gente comece... As pessoas que estão trabalhando com seriedade, que a gente comece a levar essas informações para as pessoas que estão conhecendo o óleo essencial agora, né? E esse curso de óleo essencial que você faz, a gente até já conversou sobre isso em outro momento, em outro bloco, né? Não é uma coisa obrigatória que você tem uma formação acadêmica. Não, 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 não. Não, não, não. E tem como você instrumentalizar outros produtores rurais para produzir isso? Isso, uma das carências que a gente tem nesse momento, né? Porque os produtores... A gente só sabia de óleo essencial dentro da academia, dentro dos laboratórios, nas academias, no hidrodestilação, no sistema fechado, controlado. Então, em termos de agricultura, de produtor, você não tem onde aprender, não tem quem ensine, não tem... Então, é tudo muito assim, por pesquisa, eu tenho facilidade da língua francesa, então pesquisei muito lá fora, para saber exatamente como fazer uma boa destilação, qual é o melhor equipamento, de que maneira destilar, como colher. Isso tudo tem que ter uma formação... A riqueza, qual é? Como é diferente de uma cultura convencional, né? E mesmo a planta que cresce de uma maneira selvagem, ela escorriu, não teve a mão do homem plantando, semeando aquela planta. Então, ela vem com uma carga de energia que te traz um benefício, é muito legal. Legal. Gente, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe essas informações que ajudam as pessoas a viverem em maior harmonia pela natureza, no ambiente aqui. Não sei se vocês já conseguem ouvir a árvore balançando, o vento, o rio, o córrego, tem assim os cortes de água cristalina, de às vezes 5, 6 metros no máximo, de largura, com alguma profundidade, que é regulável também, porque se tem piscinas naturais, você pode aumentar o nível ou diminuir de acordo com quem está vindo aqui. Uma boa caminhada, subir a montanha. Beber essa água direto daqui. Gente, é muito bom. Gente, o bloco está acabando aqui agora, espero que vocês tenham gostado, e dê o seu like. A gente tem aí no terceiro bloco, no canal da TV Correio da Manhã, e a gente vai fazer blocos, para que vocês possam curtir e aprender cada vez mais, tá bom? Quer dar um retato final? Venham conhecer a Graça de Maria, e venham viver uma noite, um final de semana, de Flamengo Cigano. legal demais. É isso aí, gente. É o intervalo rapidinho, vai e volta. Fique aqui, fique bem. Fique com a gente. Um abraço e até breve.